Nós temos, para dar rapidez às obras que nós queremos executar no interior do estado, nós temos feito assinatura de convênios e autorização de recursos toda semana. Nós temos em torno de 1.500 obras firmadas com os municípios do Paraná. Então, toda semana, assinatura de convênios para que os prefeitos possam licitar e executar essas obras. E, às vezes, o município é beneficiado mais de uma vez, né, prefeito? A gente consegue ver semanalmente, às vezes, eles vêm novamente aqui para o palácio. É quase que certo que os prefeitos vão vir aqui pelo menos três ou quatro vezes assinar convênios. Porque os convênios nós assinamos conforme a secretaria deixa o convênio pronto. E, ao ficar pronto, nós chamamos o prefeito. Porque nós não podemos deixar aqui na gaveta 15 dias o convênio, porque isso atrasa a execução da obra. E nós queremos agilidade. Porque os recursos, quando firmado o compromisso, nós já destinamos os recursos para a secretaria. Estes convênios que hoje nós assinamos os recursos, assinamos os convênios, os recursos já estão disponibilizados.